Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que 2 bilhões e meio de reais vão ser investidos na duplicação da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares em Minas Gerais. Começaram hoje e vão até o dia 23 as inscrições para o Enem. E ainda, a partir do dia 5 de junho aumenta a fiscalização nos aeroportos. As empresas com voos atrasados podem pagar multas de 7 mil a 90 mil reais. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!